Hoje beijo um afrinto, eu juro tua coré é mais como um fogo, yeah Eu juro tua coré era atrás desse man, hey Pra deixar minha cria é muito good, muito fine, hey Mas tudo que eu falo, nigga, agora é sobre o man, hey Tô cansado de ver lágrimas nos olhos da minha mãe Essa lágrima, nigga, até o meu pé, hey POREMUS Hoje beijo um afrinto, eu juro tua coré é mais como um fogo, yeah Eu juro tua coré era atrás desse man, hey Pra deixar minha cria é muito good, muito fine, hey Tudo que eu falo, nigga, agora é sobre o man, hey Tô cansado de ver lágrimas nos olhos da minha mãe Essa lágrima, nigga, até o meu pé, hey Tudo que eu falo, nigga, não vai ser à toa Tua procura de tequida nessas ruas Tá difícil existir, eu digo nunca Tô cansado de ruido desses blocos, hey Tudo pela family Essas barras que eu faço não é só pra mim, no Tudo pela family, nigga Essas barras que eu faço não é só pra mim, no Tô na lama, mas tá certo, vou mudar destino Só preciso de pouco espaço pra chegar no top, yeah Essa life foi uma puta desde que eu era puto, yeah Talvez seja um motivo de ter mais fogo, yeah Magia num bar humano, sempre tô na via Tua procura de tequida, mano, desagina Tua procura de tequida, mano, desagina Não te pejo uma frente do outro Eu juro tua coré é mais como um fogo, yeah Eu juro tua coré era atrás desse money Pra deixar minha cria é muito de mundo, find it Tudo que eu falo, nigga, agora é sobre o man, hey Tô cansado de ver lágrimas nos olhos da minha mãe Essa life, nigga, até o meu pé, hey Meu movimento que eu faço na minha hoodie Tudo que eu faço, nigga, é pra me sentir good Batado muito para não faltar a fude Na minha casa eu quero ver a chude Eu juro nunca paro, yeah Mô, nigga, não desiste, yeah Tô na corrida, dia, eu não devo até vida good Sou de vergo de mim, né, bem, mas também é pra te good, hey Umas beijam a frente do outro Minha corrida é uma árvore de bons frutos pra meus filhos Quero lhe deixar muito fun, hey Magia não para, mano, sempre tô na via Tua procura de tequida, mano, desagina Magia não para, mano, sempre tô na via Tua procura de tequida, mano, desagina Umas beijam a frente do outro Eu juro tua correr, mas com muito fogo, yeah Eu juro tua correr atrás desse money Pra deixar minha cria muito de mundo, fine, hey Tudo que eu falo, nigga, agora é só com money Tô cansado de ver lágrimas nos olhos da minha mãe Essa life, nigga, até o meu pé, hey Purchase your tracks today Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau